Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Arménio Santos, agradeço a sua pergunta, confesso a minha perplexidade ao ouvi-lo, porque quem o ouve ficará a pensar, ah, então depois de tudo o que o Governo fez, a economia está pujando e há emprego em Portugal. Oh, Sr. Deputado, não é esse o país em que vivemos, não sei se já reparou. É o país com a taxa de emprego mais baixa de sempre, é o país com a maior precariedade, é o país em que 300 pessoas saem de Portugal por dia porque aqui não têm soluções, aqui não têm futuro, é o país onde o salário desceu, é o país de todos os abusos e toda a precariedade. Sr. Deputado, nós não viemos aqui discutir nada de estratosférico nem metapolítica, viemos lançar três desafios essenciais sobre precariedade, concretos, sobre esse é que o Sr. Deputado devia responder. Sr. Deputado, acha que num posto de trabalho pode estar alguém a trabalhar sem receber salário e sem ter contrato de trabalho? Essa é a pergunta que nós deixamos aqui. O Sr. Deputado acha bem que as finanças despeçam pessoas e depois ponham um desempregado sem salário a ocupar o posto de trabalho? O Sr. Deputado acha bem que numa cantina seja parte o trabalho feito por desempregados e outra por voluntários e não haja ninguém a receber o seu salário nem autarquias deste país? O Sr. Deputado acha bem que as pessoas se arrastem por estágios durante anos e anos e anos e nunca mais tenham o direito a ter um contrato de trabalho a sério com salário, com dignidade, com direitos? Sr. Deputado, pode inventar tudo o que quiser no seu discurso. A verdade é uma. A vossa política, o vosso ADN é destruição do trabalho, é destruição do emprego e é a chantagem permanente para puxar o país para o fundo. O que aqui nós devemos defender é que a cada posto de trabalho tem de defender um contrato de trabalho e tem de corresponder de salário. Será assim tão difícil de entender? O Sr. Deputado gostava de trabalhar sem salário? O Sr. Deputado gostava que alguém chamasse voluntariado ao trabalho que fosse obrigado a fazer? Sr. Deputado, quem trabalha tem de ser respeitado. É uma questão de cidadania, é uma questão de dignidade e há também uma questão de economia.